Eu agacei o Cartelove pelos bares do Brasil Explodiu, cuida! Chumó! De boné pra trás, todo largadão Nunca aquela vai querer, zero condição Você nem quis saber meu nome Quando eu pedi seu telefone Você achou que eu ia te roubar Ali há pouco, de repente, pá Você se apaixonou e não tem volta Eu sei é do HC que ela gostar Joga a mãozinha, joga a mãozinha, vai! Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Vai! Agora passa o coração Agora passa o coração HC! Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Eu agacei o Cartelove Pra tomar caixação Você achou que eu ia te roubar Ali há pouco, de repente, pá Você se apaixonou e não tem volta Eu sei que é do HC que elas gostam Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Agora passa o coração Novinha, mãos pro alto que eu sou ladrão Agora passa o coração Agora passa o coração Explosão Explosão HC Do jeito que a galera gosta Amo! Faz barulho pra Ito Costa, hein, Gés? Uh!